Oi, tudo bem? Tudo certo? Pra você que precisa capturar imagens via HDMI e procura uma solução prática e eficiente eu quero te apresentar essa joia rara Neo ID HDMI 4 PCIe Gente, é uma placa de captura com 4 entradas HDMI padrão Broadcast e PCI Express é perfeita pra você que quer ter uma solução com o melhor custo-benefício do mercado pra uso aí no seu estúdio, na sua web tv, nas suas externas enfim, sem ter que ocupar muito espaço no seu local de trabalho capture o seu equipamento HDMI sem conversor são 4 entradas HDMI independentes tem captura de vídeo em tempo real é compatível com o Wirecast, com o OBS Studio e também com o VMIX eu vou usar inclusive aqui o VMIX como exemplo pra você ver que nós podemos ter multi-view com todos os 4 sinais pra visualizar as cenas e fazer os cortes de maneira fácil e segura vem comigo, vamos conferir aqui já estamos com o nosso VMIX aberto vou adicionar as câmeras olha aqui ó, aparecendo já as 4 entradas da nossa placa da Neo ID vamos colocar primeiramente a minha câmera da Sony agora nós vamos colocar duas DSLR da Canon duas 70D claro, elas não tem saída limpa mas a gente faz um crop ali daqui a pouquinho pra você vamos colocar agora mais uma dessas câmeras prontinho, coloquei e agora por último vou colocar aqui um TV Box que eu tenho estão os 4 espetados aí nessa placa de captura da Neo ID pronto vou fazer rapidinho aqui o crop pra você ver gente, isso aqui só tô fazendo por conta da minha câmera tá? mas geralmente a câmera do pessoal aí que já é pra isso já tem a saída HDMI limpa com certeza não tem problema com relação a isso assim como eu não tive problema com a minha A6500 que entrou aqui, olha direitinho até o box aqui também ficou alguma bordinha preta eu vou lá e dou um pequeno zoom aqui nela pra preencher a tela e pronto agora nós já temos aí as 4 entradas perceba aí ó 4 entradas funcionando perfeitamente aqui você quer ver agora o Multiview? vamos lá e nós temos portanto aí essa né? esse Multiview pra fazer aí os cortes da maneira super interessante que a gente realmente gosta de fazer tá certo pessoal? é isso aí gente fácil de instalar vai dentro do seu computador exatamente como a gente fez no review lá da Neo ID One PCIe lembra? e o melhor de tudo né pessoal a credibilidade indiscutível da Neo ID que já conquistou o mercado audiovisual brasileiro achou que ia precisar investir muito alto em um switcher para poder cortar 4 câmeras na sua produção? que nada pega essa dica aí então meu amigo faça um investimento muito menor e com o seu software de transmissão ao vivo mais essa placa de captura que é excepcional da Neo ID você terá a solução perfeita para o que você está precisando aí eu recomendo hein e recomendo de olhos fechados Neo ID HDMI 4 PCIe eu vou continuar aqui nos meus cortes vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri